Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, o seu canal de comida medieval. Eu sou o Vinícius Caldas e aqui na Cozinha dos Tronos... Faz tempo que a gente não fala isso, né? Faz. É, aqui na Cozinha dos Tronos a gente faz pratos inspirados em fantasias medievais como Game of Thrones e Senhor dos Anéis, do modo mais artesanal possível. E hoje faremos aqui o frango em homenagem a ele, o cão de caça. O cão tá ganhando uma importância grande aí na sétima temporada. Hoje a gente tá gravando no domingo que vai sair o segundo episódio. Pode ser que ele tenha morrido, sei lá. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas a gente vai fazer aqui o frango, por quê? Porque o cão tem um episódio aí que ele mata uma galera por causa de frango. Simplesmente. Simplesmente por isso. Então a gente vai fazer aqui uma coxa de frango com tempero que era bem usado na Idade Média, um tempero de mostarda. A gente ficou enrolando um pouco pra fazer a mostarda quando a gente for fazer o hambúrguer, porque o hambúrguer é uma comida bem ancestral. Vai além da Idade Média, aliás. E aí a gente ficou lá, vamos guardar, vamos guardar. Mas não, vamos fazer aqui um frango, o frango do cão. O frango com mostarda e mel. O molho de mostarda, mel e limão vai ficar delicioso. Essa combinação dos sabores é muito boa, né? A acidez ali com um pouco do adocicado do mel vai ficar excelente. E pra isso você vai precisar de frango, obviamente. Aqui eu tenho mostarda, mostarda em grão. Você vai pegar a quantidade de mostarda aí que você quiser e colocar uma caneca dessa não, né? Uma caneca, um copo ali de 200ml de água morna, pra ela dar uma inflada, porque a gente vai fazer uma pasta com isso. Limões, aí o limão que você quiser. Mel, açafrão da terra. Aqui eu tenho alho pra temperar o frango. Um pouco de canela, noz moscada e gengibre. Na verdade, essa mostarda, ela deve ser temperada com os temperos medievais que a gente ensinou nesse vídeo aqui. Que você pode clicar no card, que aí você pode optar no pó doce, que eu acho que não vai ficar tão bom, porque já vai mel. E o pó forte. O pó forte aí, você vai ter um sabor melhor, assim. É uma combinação legal de gengibre, canela, cravo. Vai dar um sabor muito interessante. Então vamos pro lado de preparo, porque é bem simples. E eu acho que vai ficar bem gostoso e bem medieval, né? Porque a coxa de frango não é, você vai pegar com a mão aí. O frango comeria na taberna. Exatamente. Vamos temperar o frango aqui. Não vamos pegar todos, tem muito aqui. Vamos pegar alho. Uns três, quatro dentes de alho aqui. Sal. Pimenta do reino. Aqui eu vou usar ela em pó mesmo. A gente vai dar aquela misturada. A gente cabe mais uma. Esse é o tempero tradicional. É, não tem nada demais aqui. Pôr o alho aqui dentro da pele. É isso aí. Aqui, só dar um tempo aqui e já levar pro forno. Escorreu a água aqui, deixou só a pastinha. Ela já tá um pouco discosa. O cheiro... O cheiro é mostarda, né? Mas... Vamos pegar aqui. A consistência da gente tá mudando. Mas ainda assim a gente vai pôr umas duas pitadas de açafrão aqui. A pimenta. O sal que sobrou do tempero do frango. Que bom, né? Que loucura! Aqui, já vamos dar uma temperada nela. Pôr a canela. A canela tá mais indo fora do frango. Noz moscada. Aqui, vamos abrir nossa noz moscada. Aqui o limão. Aqui o gengibre a gente vai pôr ele picadinho. Você pode ralar ele também. E vamos continuar aqui a pilar. Vamos deixar o mel por último. Eu tô aqui, acho que faz uns 15, 20 minutos. Pra ela chegar nessa consistência, ó. Eu tive que pegar outro apilador aqui, com uma área de contato maior. E fui misturando assim, até todos os grãozinhos. Todos não, né? Tem alguns que não se quebrarem. Mas até a maioria dos grãozinhos se quebrarem. Ela ganhou essa consistência mais pastosa aqui. Deixa eu experimentar. É a mostarda mesmo. Muito parecida. É a mostarda mais forte, até. Muito bom. Vamos jogar aqui o mel pra finalizar. Vou jogar aqui um... Duas colheres de mel, acho. O molho artesanal de mostarda e mel. Aí fica só que até colocar alguma erva aqui. A gente vai fazer aqui o basicão. Até o momento da gente colocar o mel. Era o basicão. Aí agora ficou o molho de mostarda e mel. Mas aí você pode acrescentar ervas, alecrim. Dá pra você fazer muita coisa aqui na base disso aqui. Sensacional. Com mel, deu uma quebrada na acidez da mostarda. Então, vamos aí só esperar o frango ficar pronto. Pra gente colocar essa belezura aqui. Enquanto o nosso frango tá assando, tem um pessoal. Não sei se você sabe, Guilherme Ambeiro. Que gosta muito do cão de casa. O Caio Anderson, principalmente. Que é o host do Sete Reinos, o podcast sobre Game of Thrones lá do Iradex. Ele gosta muito do cão de casa. Se nesse momento o cão de casa já tiver morrido, o Caio Anderson estará muito triste, cara. Eu também. É. Então, a gente fez uma parceria. A gente vem falando aí ao longo dos vídeos com o pessoal do podcast Sete Reinos. Que fazem um review aí semanal. E se você quiser escutar a minha opinião. Eu tenho um áudio lá de dois minutos, dois minutos e meio. Que eu vou falar umas bobagens lá. Mas o que eu achei? A parte mais interessante do episódio que eu achei. Então, se você quer saber de algumas curiosidades. Eles trazem às vezes teorias muito interessantes. Lá no começo da temporada eles acertaram umas paradas aí. Que não vou falar. Acho que pode ser spoiler, né? Vamos evitar falar aqui. O link pra você baixar o último episódio que saiu. Vai estar aqui na descrição. Mas assina o feed. E se você não conhece o podcast, cara. Você tá perdendo seu tempo. Uma das minhas mídias favoritas. Eu vivo de podcast. Eu não escuto nem mais música. Eu só escuto podcast praticamente. Então, baixa lá o Sete Reinos. E se você chegou até eles através de nós. Comenta lá. Pra saber que a gente tá na área. Ah é. A gente fez também um post lá no Iradex. Sobre um jantar. Um banquete medieval. Eu fiz lá um cardápio. Então, se você quiser. A gente vive falando aqui no Cozinha dos Tronos. Ah, isso aqui ficaria muito bem de entrada. Isso aqui ficaria muito bem de prato principal. Então, se você quer fazer um banquete. Que nem a gente fez aqui. Pra começar a ver a temporada nova de Game of Thrones. Eles tem lá certinho. Na ordem. Muito fácil. A galera acha que é difícil achar os ingredientes. Só vai lá atrás. Vai tá aqui na descrição também. Tá pronto o nosso frango. Ele não ficou tão dourado quanto deveria. Mas, vamos lá. Uma chuchada aqui. Ramosa chuchada. É. Hum. Muito bom. Pode fazer também. Se você quiser deixar mais medieval, hein. Vou pegar aqui. Hum. É simples. Muito simples. A gente podia ter... A gente pode ter um suco de um limão. Tamanho médio. Eu acho que podia ter de dois. Faria uma diferença aqui. Porque dá pra sentir o limão. Dá pra sentir um pouquinho do gengibre. Hum. Mas é muito bom, né. A gente não tem como processar... Essa mostarda aqui. A gente fez artesanalmente com a mão. Então, alguns flocos de mostarda ainda permaneceram durinhos. E aí, a hora que você morde, ele dá um... Você morde, dá crocância e vem... É quase refrescante o sabor. Ele é levemente apimentado, né. O sabor da mostarda é muito gostoso. É muito melhor do que molho de mostarda, assim. Mas, então, se você gostou desse vídeo... Faz frango. Se inscreve no canal. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário aí. O que você está achando da temporada. A gente vai... Como a gente está meio em delay. Eu entro lá e a gente conversa pelos comentários. Que aí fica tudo certo. E baixe o Sete Reinos, o podcast. Que aí vocês vão gostar de... Vai estar lá a minha opinião. E vamos discordar. Acho que é bom discordar. Muralha vai cair. Não sei se vai cair. Tem gente falando que eles vão dar a volta ali. Não dá pra saber, né. Mas, cara... Moura de mostarda natural. Muito bom. Até a próxima. Como é que está gostoso mesmo. Experimenta aqui, cara.